Programa Mania de Médico, apoio cultural de MED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, farmácia criativa Fórmulas. Qual a história da sociedade brasileira de cefaleia? O óleo de coco resolve tudo? E qual o roteiro, quais são as regras do autocuidado? Começa agora o programa Mania de Médico e eu espero vocês. Oi pessoal, começa agora o programa Mania de Médico e o primeiro bloco é o enfoco. Esse bloco, ele é responsável por abordar temas de altíssima relevância e que nós chamamos de programa de assuntos masters. Esses assuntos nós podemos levar dois meses, três meses, seis meses, até um ano se for necessário. Podemos alastrar, podemos, desculpe, estender, né? Para que seja, tenha maior compreensão da população. O nosso assunto, primeiro escolhido no master, no enfoco, foi as cefaleias. Por que as cefaleias? Porque elas atingem, segundo a literatura, 30, 40% da população mundial. Na prática, e eu estou muito tranquilo para dizer isso, porque eu atendo de 80, 100, 110 pacientes por dia. Sei que é um exagero, sei que muitos colegas torcem o nariz, esse cara nem olha o doente. Não é verdade. Eu começo às 8h30 e volto às 11h30, meia-noite. Você vai dizer, esse cara vai infartar. Se Deus quiser, não vai acontecer, não. Mas todos os pacientes são examinados, é feito anamnese, são dados diagnósticos, são feitos acompanhamentos. Se eu não souber, eu encaminho para outros colegas. Em relação à dor de cabeça, não foge. A cada 10 consultas, 7 ou 8 aparecem no consultório reclamando de dor de cabeça. Não é outra patologia. Primeiro que eles são encaminhados. Segundo, que eles têm a certeza da nossa filosofia de trabalho. O paciente vai no consultório, ele pode não gostar do meu cabelo, pode não gostar do jeito que eu falo, pode não gostar de eu dizer que sou torcedor do Palmeiras, que vai ser campeão. Mas uma coisa ele tem certeza. Não vai sair dali sem diagnóstico. Por quê? Porque nós deixamos claro para ele que ele vai ser feito tudo em termos de anamnese, de exame físico, de exames complementares. Se nós não conseguimos resolver, nós acompanhamos esse paciente até o consultório de outro colega para ser discutido o assunto. Eu levo, se for, por exemplo, em uma cidade do interior, eu levo para São Paulo para discutir. Eu vou até a academia e, olha, preciso sentar com vocês, eu vou discutir. E tem dado muito certo. Por quê? Porque a ideia, eu só entendo hoje a gente discutir medicina, ver um doente de forma global. Esse paciente precisa ter a noção de que o médico vai trabalhar como médico de família. E não como um médico que vai passar lá e ele vai ser visto como um paciente borboleta. Vem, já dá uma receita, a gente quer se livrar. Não, acabou isso. Tanto que eu digo, hoje eu sou médico de família, apesar de especialista. Em relação a dor de cabeça, nós também precisamos falar a respeito de que, como é que nós nos reunimos em prol disso tudo que eu falei em termos de sociedade. Para falar isso, nós temos que lembrar da fundação da Sociedade Brasileira de Cefalé. Enxaqueca, antigamente esse nome, eu não consigo me livrar dele, mas é Sociedade Brasileira de Cefalé. Mas nós temos que lembrar de um nome para falar sobre esse assunto. Chama-se Edgar Rafael Júnior. Mas você vai esperar um pouquinho aí para eu comentar alguma coisa sobre ele. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Valorizando a vida. Rua Coronel Afonso, esquina com a Fernando Prestes e Tapetininga. Fone 3271-2811 e WhatsApp 997609139. Compre também online. Criativa Fórmulas.com.br Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. DIMED. A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amique de Comunicação. Farmácia Criativa Fórmulas. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, estamos de volta no bloco em foco. Aquele bloco que é destinado para assuntos especiais. E eu estava falando sobre a fundação da Sociedade Brasileira de Cefaléia em Chaqueca. Nesse assunto, e não podemos deixar de dizer, como eu falei anteriormente, no nome do Dr. Edgar Rafael Júnior, que deve estar aparecendo aí no seu vídeo, a imagem do Dr. Rafael. Entendeu? Dr. Rafael diz a história, está lá nos anais, que virou agora, ele virou uma entidade máxima para a gente, que ele estava no terceiro ano de medicina e tinha uma dor de cabeça de lascar. Procurou médicos de todos os lados e ele não ficou satisfeito com as explicações. Foi a um, foi a outro, o cara falava, faz isso, faz aquilo, toma esse remédio, toma aquele outro remédio e não funcionava. Este que apareceu o lado cientista, ele estava no terceiro ano de medicina, resolveu aprofundar, fazer neurologia, ele fez residência em neurologia e neurocirurgia, mas logo em seguida, depois de um certo tempo, ele resolveu partir para a pesquisa. O que é que fez o Dr. Rafael? Começou a incitar os médicos todos para que conseguissem, que levassem esses médicos a também estudarem o assunto de cefaleia. não só no Brasil, quanto também no mundo. E o Dr. Rafael não ficou no Brasil. Partiu para a Europa, participou de congressos, de cursos, simpósios, aquilo tudo que você que está em casa acha que o médico sai do consultório e ó, vai dormir, vai ter uma vida. Não funciona assim. Nós médicos realmente vamos para cá, temos, e quando aparece uma dúvida, então, um caso assim, diferente, ah, meu amigo, aí é coisa complicada. Aí nós varamos à noite para pegar livro, hoje nós temos a internet aí para dar uma pesquisada. Através também do WhatsApp, nós entramos em contato com médicos aqui no Brasil. Já tem grupos de discussão no WhatsApp da Sociedade Brasileira de Cefaleia. E aí nós varamos à noite para discutir o assunto. Bom, Dr. Rafael, não satisfeito com isso, o que ele fez? Ele simplesmente, em 1978, fundou no Brasil, aqui em São Paulo, a Sociedade Brasileira de Cefaleia de Cefaleia e enxaqueca. Reuniu um grupo de profissionais e aí deu início aos estudos da Sociedade, formando uma série de médicos estudiosos no assunto. Dr. Rafael também, que não poderia deixar, participou, participou ativamente da fundação da Sociedade Internacional de Dor de Cabeça. Ele participou da Sociedade Americana e Europeia e foi um dos mais proeminentes cientistas, provocando, plantando uma semente que hoje está, já há muito tempo, a gente observa que no Brasil inteiro, é aquela semente que ele plantou, deu frutos. Hoje nós temos serviço em Ribeirão Preto, grupo de Ribeirão Preto, com o Dr. Bordini, com o pessoal todo, nós estamos hoje com a Dra. Thais, da Universidade Ribeirão Preto. Nós estamos na Unicamp com o Dr. Maciel, em Fortaleza com o Dr. Freitas, em Minas tem outro grupo. No Paraná, o pessoal lá, o COSACS, COBACS, também um grupo que está fazendo lá no Instituto de Neurologia, fazendo trabalhos de excelência, inclusive a presidência da Sociedade Brasileira de Cefalém, Chaqueca, está lá com eles. E é importante realçar o seguinte, que a sociedade tem tentado fazer com que, seja, os conhecimentos produzidos pelos médicos através de trabalhos, nós também temos feito pelos que, eu faço parte da sociedade, ativamente da Sociedade Brasileira de Cefalém, desde o tempo do Rafael, há mais de 15 anos, que eu estou lá junto com um grupo, com simpósito, temos o dia da cefaleia, que é em maio, que é feito um dia em que em vários pontos do Brasil, os médicos se juntam em um ponto para dar informações para leigos, para orientar aquelas pessoas que acham que não tem solução, que dor de cabeça é só enxaqueca. Então, tudo isso é feito. Como também não poderia deixar de ser, nós também temos o nosso congresso de cefaleia, que esse ano vai ser na cidade de Tiradentes, e aqui deve estar a propaganda aqui atrás, para vocês verem, até gostaria que os colegas médicos, eles fizessem as suas inscrições e fossem lá em Tiradentes para discutir com a gente esses assuntos, porque é de importância fundamental a educação continuada. O médico brasileiro, ele estuda bastante, mas tem que também, já que nós temos de cada 10 consulta, 7 com dor de cabeça, nós precisamos que cada médico clínico, ginecologista, dermatologista, endócrata, todos eles, pelo menos uma vez na vida, faça um curso de educação continuada. Então, o congresso brasileiro de cefaleia e do orofacial vai ser em Tiradentes, em BH, anotem aí, vai ser de 19 a 20 de outubro, e as inscrições já estão abertas para todos vocês se inscreverem e participarem, nós vamos ter um jantar lá e nós vamos discutir. Pessoal, é importante que você saiba que todos os médicos cefaleatras, que é o nome dado ao especialista em dor de cabeça, vai, a maioria vai estar presente lá. E eu espero, também vou estar lá em Tiradentes para discutir os assuntos e principalmente aquelas experiências que eu tenho tido com pacientes, sobretudo, uma coisa muito importante, aquelas novas situações, aquelas nuances que acontecem na abordagem da cefaleia, que a gente não sabe tudo e não consegue resolver todos os casos, e se saiba você que está aí em casa, que esse assunto, que aquela dúvida, ela é levada para o congresso para ser discutido. Lá, naturalmente, os professores, doutores, os maiores estudiosos, são abordados e discutidos com eles qual a conduta mais relevante. naturalmente, que nós vamos continuar aqui no Enfoco, ainda há uma série de informações a darem para vocês. Então, era isso que eu queria falar da Sociedade Brasileira de Cefalé em Chaqueca. Eu espero que você tenha entendido a maior parte do que foi dito e eu volto daqui a pouco com o FIC por dentro. Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a Vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes Itapetininga Fone 3271 2811 E WhatsApp 997609139 Compre também online CriativaFórmulas.com.br Você está assistindo Mania de Médico Apoio Cultural DIMED A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem E oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos Uma equipe de especialistas altamente qualificada E infraestrutura informatizada e acolhedora A fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança Acesse agora mesmo DIMED.com.br E localize a clínica mais perto de você Clínica de Médio Se superando a cada dia Para fazer o melhor pela sua saúde Oi pessoal Estamos de volta agora Com o bloco Pique por Dentro Você fala a verdade Meu amigo, minha senhora Que está aí assistindo É obrigada Não assistiu na segunda-feira 21 horas 21 horas O nosso programa Está assistindo aí Pegou Hoje eu vou assistir Sábado à noite De repente Só tem que ficar do lado Lá para ver sua filha A senhora que está aí no interior E tapetininga O namorado da sua filha Está ali Não pede em casamento De jeito nenhum O cara com sapato 45 A senhora com medo danado Fala a verdade E a senhora doida para assistir o programa E tem que ficar de olho Fique aí Eu sei que a senhora gosta desse bloco Que é aquele bloco, minha senhora Que dá aquela informação para a senhora Para a senhora viver melhor Então, esse assunto que nós vamos falar hoje Diz respeito à senhora A senhora que quer ficar bonita Que viu na televisão Fala a verdade Trata-se do óleo de coco Olha que beleza Doutor, eu ouvi falar Que o óleo de coco evita estresse Doutor, eu ouvi falar que o óleo de coco É deixa a pele mais bonita Doutor É verdade? Não sei Vamos conversar Doutor, eu ouvi falar Que se eu usar O óleo de coco Deixa os dentes mais brancos É verdade? Vamos ver Doutor, eu ouvi falar também Que é bom para o cabelo Então, meu amigo Minha amiga O que tem de verdade isso tudo? Bom, todas as sociedades Nutrologia, dermatologia Os neurologistas Da clínica médica Tem uma coisa para dizer para você Besteira Besteira da grossa Ah, doutor Pelo amor de Deus Comprei uns 10 litros Custa uma fortuna 2 litros Custa quase 30 reais Mas a senhora Comprou uma quantidade Principalmente Porque a senhora Soube que o rosto da senhora Ia ficar mais bonito Não é verdade? Pura invenção O que acontece Pessoal? Por que que Essa história Tende a rolar? O X do problema Concentra-se no fato Um chamado modismo Você vai ter que entender o seguinte Em medicina Pessoal tem que ganhar dinheiro De algum jeito, né? Você vai dizer O que que o senhor quer dizer com isso? De vez em quando Meu amigo Minha amiga Você vai ver Umas reportagens Principalmente De sexta-feira Em uma rede de televisão Enorme Informações De programas De cunho jornalístico Que parece ser verdade É tudo pago Tudo pago Por quem está interessado Em vender para você E televisão é isso mesmo O cara vai lá Paga Faz uma grande produção Com externas Com... Paga lá Alguns profissionais Que se vendem Para dizer Que também são interessados Nossa Esse para o óleo de coco Tem maravilha Tem ácidos graxos Que é verdade Mas daí Ter alguma função Não é verdade Então por exemplo Você que quer Fala assim Olha doutor Mas eu Sabe O senhor está dizendo Que é modismo E aquela Dieta do mediterrâneo Para emagrecer Tudo balela também Tudo para vender Para você ir Para a academia Para coisas A minha mãe Deixou de usar O óleo de soja Agora está comprando Barris De óleo de coco Porque funciona Muito bem Está dando resultado Doutor Um ou outro caso Pode até ser verdadeiro Mas não tem Respaldo Da sociedade brasileira De nutrologia Não tem Respaldo De qualquer sociedade Dizer Que o óleo de coco Vai funcionar Vai determinar Vai diminuir Aquela espinha Que você tem No rosto Que vai tirar Você também Tem aqueles dentes Todos estragados No escova Nunca os dentes Aí eu vou tomar Aqui um Um óleo de coco E meus dentes Vão ficar branquinhos Brincadeira Bobeira pessoal Não vai funcionar Ah Mas um médico Eu vi E li em um artigo De revista De mulher Que Realmente Melhora a capacidade De celebrar Se eu usar O óleo de coco Ficou decepcionado Não tem Não tem nenhum trabalho Que confirme isso Né É a mesma coisa Quando eu falava Que se seque Se tomar muito vinho E nós já discutimos aqui Um cálice sim Mas a pessoa dizer Que vai viver Até os Os cem anos Sem problema Balela Pessoal Eu volto daqui a pouco Para falar com vocês Mais sobre o óleo De coco Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade Processo de manipulação Acompanhado por farmacêuticos especializados Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes Itapetininga Fone 3271-2811 E WhatsApp 997609139 Compre também online CriativaFórmulas.com.br Você está assistindo Mania de Médico Apoio Cultural DIMED A melhor infraestrutura Para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas A DIMED é uma empresa Que atua no segmento De diagnóstico por imagem E oferece exames de ressonância magnética Com equipamentos modernos Uma equipe de especialistas Altamente qualificada E infraestrutura informatizada E acolhedora A fim de oferecer aos seus clientes Comodidade e segurança Acesse agora mesmo DIMED.com.br E localize a clínica mais perto de você Clínica DIMED Se superando a cada dia Para fazer o melhor pela sua saúde Oi pessoal Estamos de volta no programa Mania de Médico Eu sei que ligou a televisão agora E no bloco Fique por dentro E nós estamos falando hoje Sobre o óleo de coco Entendeu? Você aí que gosta de ler tudo Você precisa saber Eu vou chamar a sua atenção No que? Meu amigo Minha amiga Cuidado Com algumas informações Que aparecem em programas de televisão Geralmente é naqueles programas da mulherada Não tem nada contra Dizia um professor meu de criatividade Criatividade? Tem algo de criatividade? Tem algo de criatividade? Tem meu amigo A gente é meio tapadinho Vai ter umas aulas disso O cara começa a fazer a gente pensar Pense O professor fala assim Pense meu filho Vai investigar sobre isso Mas aqueles programas matinais Daquela mulherada que apresenta Todas aquelas matérias Tudo pago Cuidado É dieta do Mediterrâneo Dieta da uva Quer dizer O cara fica sem comer Só come uva É fajutice Não tem nenhuma ligação Mas você entra nessa O pessoal vai para a academia Tem aquelas clínicas todas Olha nós vamos usar esse método aqui Que funciona muito bem Bom No caso do óleo de coco Diz que evita problema cardíaco Evita problema mental Evita doença de Alzheimer Evita é que seus dentes Fiquem estragados Não é realidade Pode esquecer Não tem comprovação científica nenhuma Todas as sociedades Estão repetindo Alertando Para os médicos Para os profissionais Para não insistirem nessa baboseira Você aí vai perguntar E para o cabelo Queda de cabelo Usar óleo de coco Faz bem? Porque o pessoal está produzindo óleo Inclusive para queda de cabelo Quando a gente sabe Que calvície é um problema hereditário E que não tem muita Não tem um medicamento específico Que vá acontecer isso O meu problema maior Em relação a minha especialidade É um só É quando falo na doença de Alzheimer A doença de Alzheimer Eu tenho sido Além da cefaleia Como outros assuntos Eu tenho aprofundado no assunto Com cursos Com leitura de livros Com pós-graduações E até estão tentando Um mestrado Em uma universidade famosa Para que a gente apresente Um trabalho de mestrado Para a gente tirar Ficar mais conhecido E mais aprofundado no assunto Estão fazendo uma propaganda danada Do óleo de coco De que funciona E que reduz O problema Da doença de Alzheimer Não é verdade A doença de Alzheimer É uma degeneração cerebral Que vai tendo um acúmulo Dessa degeneração De células De duas enzimas De placa de beta-amiloide E de uma enzima Chamada tal Aí vem o cidadão E faz uma propaganda Dizendo o seguinte Use o óleo de coco Na comida Na pele No cabelo Que vai melhorar A sua memória Pô, meu amigo Aí é brincadeira Como é que a gente vai fazer Com o indivíduo dele E como o produto Que eles vendem Não é remédio E a senhora Tem que ficar atento Isso porque não tem controle Da Anvisa Tá entendendo? Mas o pessoal Dos programas matutinos Insiste em falar isso Então pessoal Não usem óleo de coco Vou repetir aqui Ó Ele não funciona Vou dar a relação Ó Contra Alzheimer Doença do coração Balela Emagrecer Não emagrece Esquece Não adianta você tomar Comer o coco Tomar a água do coco Ai Porque eu vou me hidratar Besteira Pro cabelo Queda de cabelo Não funciona Se usado como bochecho Deixa o dente branco Besteira também Você tem que escovar os dentinhos E uma vez E uma vez por ano Pelo menos é o dentista Se eu não fizer isso Pau pau Vai ficar com o dente estragado Outra coisa Você vai viver melhor Aumenta a longevidade Se você não usar o óleo de soja Nem outro Besteira Melhor então É o seguinte É você ter uma vida legal Não comer demais Você tomar um cálice de vinho Como nós já falamos Em outro programa Você não beber Você não usar droga Ai você vai viver bem Que tal seguir Essas dicas E não vai gastar dinheiro Em besteira Daqui a pouco Eu volto No bloco Deu na imprensa Tchau pessoal A Dimed é uma empresa Que atua no segmento De diagnóstico por imagem E oferece exames De ressonância magnética Com equipamentos modernos Uma equipe de especialistas Altamente qualificada E infraestrutura Informatizada E acolhedora A fim de oferecer A seus clientes Comodidade e segurança Acesse agora mesmo Dimed.com.br E localize a clínica Mais perto de você Clínica Dimed Se superando a cada dia Para fazer o melhor Pela sua saúde Você está assistindo Mania de Médico Apoio cultural Dimed A melhor infraestrutura Para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade Processo de manipulação Acompanhado por farmacêuticos especializados Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes Itapetininga Fone 3271-2811 E WhatsApp 997609139 Compre também online CriativaFórmulas.com.br Oi pessoal Voltamos agora com o bloco Deu na imprensa Esse bloco É o favorito de muita gente Por quê? Porque são aqueles assuntos Que saem em jornais Rádio, televisão E você gostaria Que um médico Com formação jornalística E que informasse a você Nuances Detalhes a respeito Do que sai Aí fora E Desse uma conclusão Pois bem O nosso pauta hoje Eu até achei muito interessante Porque dia 24 de julho É... Foi considerado Dia do autocuidado Olha que interessante Dia do autocuidado Foi 24 de julho Já passou naturalmente Né? Mas eu achei muito interessante Para abordar aqui Algumas... Alguns detalhes Aqui Uma parcela significativa Dos meus pacientes Querem que eu dê uma receita Doutor Eu gostaria De viver Até os 90 anos 100 anos Entendeu? Mas Como é que a gente faz? Explica pra gente Dá uma fórmula Meu amigo Eu sou neurologista Não tenho esse Essa fórmula mágica Isso eu falava No começo Né? Estou com 32 anos de profissão E como vocês sabem Eu não trabalho Pro SUS Já trabalhei pro SUS Já fui chefe De pronto-socorro 28 anos Da minha vida Aprendi muito Agradeço muito Ao Sistema Único De Saúde Não trabalho mais Quem sabe Um dia A gente ainda volta Mas A gente Pegou muita Experiência No trato Da vida humana Né? A gente percebe Que não basta Ser só médico Tem que ser Psicólogo Tem que ser Paizão Tem que ser Amigo Daquele paciente E um professor Meu Dizia o seguinte Meu filho Você só vai ser Um bom médico Quando você Entrar na alma Do paciente Entendeu? Falei Pô Aquilo ficou Na minha cabeça Eu falei É isso Cara A ideia Sempre que eu tive Foi uma só Ter formação Técnica Adequada Né? Ter conhecimento Adquirido E isso Nós temos Com mais de 12 Pós-graduações E ter uma estrutura Legal Para trabalhar Aliás É essa Grande discussão Que você Sempre faz Quando aborda Aquele assunto Que diz Por que o médico Não vai para o interior? Porque tem condições De trabalho E o estrangeiro Aceita Será que nós somos Melhores? Pior? Mas Como é que o senhor Evoluiu Nesse sentido De relacionamento Médico-paciente Para você Promover A saúde Do paciente A saúde social Porque precisa Lembrar uma coisa Né? Qual é a definição De saúde? Segundo A Organização Mundial de Saúde A definição De saúde É O bem-estar Físico Social E mental Do indivíduo Eu diria até Que social Então Se você For observar O paciente Que entra No seu consultório Só tecnicamente Ah Você vai errar Você vai Sucumbir A uma série De fatores De Nuances Que pode levar Até Uma agressão física Porque O que dizer Para um paciente Que entra no consultório Diz assim Doutor Olha O senhor está tratando A dor de cabeça O meu nervosismo Eu não estou melhorando Não Mas acontece o seguinte Doutor A gente pergunta Mas meu amigo Deixa eu fazer uma pergunta O que está acontecendo Na sua vida Você tomou o remédio Primeira pergunta Que a gente faz Você tomou o remédio direitinho Explica aqui Para a gente Tomei Doutor Você tomou de 8 Em 8 Doutor Parei Mas por que você parou Verdade é o seguinte Doutor Meu filho Foi preso Semana passada Por porte De maconha Entendeu A minha filha Foi estrupada Pelo tio Entendeu Meu marido Também foi preso Porque estava roubando comida Como é que esse indivíduo Vai melhorar A dor de cabeça A depressão Desse indivíduo Fala para mim Entendeu Você fica naquela O seguinte O autocuidado Aí você O que tem a ver Com autocuidado Doutor Se eu preciso me explicar Se o senhor falou Isso tudo aí Meu amigo Presta Segue o raciocínio Para de mexer No tablet Segue o raciocínio Tudo bem O indivíduo Para ele conseguir Estar em harmonia Com o meio ambiente Ele precisa seguir Alguns fatores Importantes Quais são esses fatores Doutor Steg Você vai esperar Um minutinho Que eu já vou dizer Para você A Dimed é uma empresa Que atua no segmento De diagnóstico Por imagem E oferece exames De ressonância magnética Com equipamentos modernos Uma equipe De especialistas Altamente qualificada E infraestrutura Informatizada E acolhedora A fim de oferecer A seus clientes Comodidade e segurança Acesse agora mesmo Dimed.com.br E localize a clínica Mais perto de você Clínica Dimed Se superando a cada dia Para fazer o melhor Pela sua saúde Você está assistindo Mania Dimédico Apoio cultural Dimed A melhor infraestrutura Para acolher seus pacientes Grupo Amic de comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade Processo de manipulação Acompanhado por farmacêuticos Especializados Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes Itapetininga Fone 3271 2811 E WhatsApp 997609139 Compre também online CriativaFórmulas.com.br Oi pessoal, estamos de volta agora E você está doido que eu responda Como é que você faz Para ter um autocuidado Para você viver bem É fácil, meu amigo Primeiro lugar Hoje existem diversos Meios de comunicações Para que você Consiga receber informações Então, em primeiro lugar Vamos em sites confiáveis Mania sua É de ir lá no Dr. Google E pega Qualquer site Que parece aqueles Fake news Aquelas notícias falsas Aqueles sites Que só dão Informações de pilantras E você acha que vai Seguir aquilo lá Não faça isso Então, a primeira coisa É o site confiável Segundo Você vai ter que se conhecer A si mesmo O que é isso, doutor? Se você sabe Que você é limitado Não adianta você sofrer Pô, eu não consigo ler Por motivos tais Da sua infância Por motivos tais Que você não teve oportunidade Não vai adiantar Você achar Pô, eu vou me matar Eu sou um infeliz Eu sou desgraçado Eu sou um torcedor De um time Que não ganha Paga-se uma fortuna Para eles Você tem que aceitar Então, vai conhecer a si mesmo Então, você vai ter que aceitar Que as suas limitações E se eu não aceitar isso Você tem que procurar um psicólogo Para você se ajustar na vida Senão, você vai ter problemas Ah, mas meu tio é depressivo Meu avô se suicidou Minha tia fugiu de casa Meu amigo, então Você vai ter que fazer uma terapia Ou aceitar que isso acontece Se caso, por exemplo Sua tia tem problema Problema psiquiátrico Sua avó tinha Sua mãe tinha Seu pai tinha Seu filho nasceu Com um problema depressivo Ou um distúrbio mental Meu amigo A hereditariedade fez isso Então, você também vai ter que aceitar Aceitar o parente como ele é Para você conseguir Se adaptar à situação Doutor, diz outra coisa aqui Olha, as pessoas me perguntam Me dá um remédio Para que eu viva até os 90 anos Como eu estou dizendo No autocuidado E que teve o dia 24 Que é considerado o dia mundial do autocuidado Você tem que entender o seguinte Não tem remédio milagroso O que você pode fazer? Ó, primeiro Praticar uma atividade física Então, você diz Doutor, o senhor está meio barrigudinho também, né? Adianta o médico também Dizer, ó meu amigo O cigarro causa câncer de pulmão Se o cara pega um fogo E joga fumaça na cara do doente Então, você tem que praticar Ah, doutor Fala sério, hein? Eu já pego ônibus de manhã Eu já vou para o trabalho Depois espero 3 horas o ônibus Para voltar para lá Você não acha que é muito exercício físico? Não, não é não Você vai ter que arranjar uma forma Como? Uma caminhadinha de sábado Ah, eu vim na treina Não vem com esse papo não, doutor Eu vi que praticar esporte Só de fim de semana não adianta Não é bem assim não Claro que se você é fumante É tabagista Bebe, toma uns mes bravos É obeso, tem um barrigão Você não vai querer correr a maratona Em contrapartida Você fazer uma caminhada Entendeu? Uma caminhada de um quilômetro Sai com o seu cachorro Eu faço isso Faço, corro dois quilômetros No sábado e no domingo Aí já são quatro quilômetros Então o ideal seria você Pelo menos Durante a semana Praticar 30 minutos De exercício físico Interessante também Você não fumar Acho que hoje Botar um cigarro na boca É o pessoal te estrangula Beber Beber com moderação Um golinho de vinho Mas tem cara Que tem que tomar Três, quatro cervejas por dia Ou toma uma cachaçinha Aí meu amigo Não tem jeito Você não vai viver muito tempo Então vamos lá Reduz os hábitos Que não são legais Que hábitos são? Coloca o seu corpo em risco Ah, claro Beber Cigarro Comer igualzinho um boi Você vai na casa lá do parente O que que acontece? Tem uma churrascada Hoje eu vou comer igualzinho um boi Não, meu amigo Já foi dito O teste é que quanto mais você come Você tem que sentar em uma mesa E sair com fome Come pouquinho Comer o que? Comer mais verduras Tem que ter um prato colorido Saladas As fibras, né? As saladas Vê alface Pimentão Tomate Isso faz um bem danado, né? Quanto mais você comer E comer menos gordura Você também É um autocuidado Que vai levar você A ter uma vida saudável Outra coisa É a meditação Para uma hora Doutor, eu não consigo meditar O capeta Do meu filho corre E nesses dias, doutor O senhor falou comigo De uma consulta Eu tava lá Ah, ah O meu filho veio Pá Me deu uma cacetada Na minha cara, doutor Depois veio outro E pá Jogou um travesseiro Na minha cabeça Pô, não dá pra meditar, doutor Só tá de brincadeira Eu gosto de assistir É o Corinthians jogar futebol Que tá ganhando tudo Com um timezinho merreca, hein? O Palmeiras tem um time Com um craque não ganha nada O Corinthians ganha tudo Impressionante, doutor Qual outra medida Que você pede? Bom Ter a medida Ter Bons hábitos de higiene Lavar as mãos Umas três vezes Por dia Bom Tem cara que vai no banheiro Nem lava a mão, né? E vai lá dar a mão pra você Não é à toa Que às vezes a gente fica com medo Até dar a mão pros homens, né? Mulher também De vez em quando faz isso Mas eu não vou nem comentar Pra não ficar feio aqui Vamos lavar a mãozinha Quando sair do banheiro Meu filho Porque aquilo transmite doença, né? Pessoal Então O que tem que ter O autocuidado com você Que o dia foi 24 de julho É você cuidar de você Bem E tomar essas medidas Conforme A gente disse aqui pra vocês Muito obrigado A todos vocês Eu conto com vocês Nas próximas edições Eu prometo Que vou trazer aqui O site Vou fazer um programa Também com entrevista Logo, logo Isso tudo vai acontecer Mas eu vou precisar Da sua participação Muito obrigado E que Deus esteja com vocês Você assistiu Mania de Médico Apoio Cultural Dimed A melhor infraestrutura Para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas A Dimed É uma empresa Que atua no segmento